No vale tudo da disputa política, candidatos e partidos devem lançar mão, mais uma vez e com maior intensidade, das mídias sociais através da Rede Mundial de Computadores. As redes sociais, que já alcançam mais de 150 milhões de usuários no país e onde, de certa forma, ainda é terra sem lei, preocupa o Ministério Público Federal. Por isso mesmo, o MPF e os promotores públicos federais vão fiscalizar este ano as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp, por exemplo. O foco? A propaganda eleitoral ilícita, extemporânea e principalmente ofensiva. Pessoas jurídicas, como empresas e instituições, não vão poder fazer propaganda eleitoral. O procurador regional eleitoral disse que o cidadão pode ajudar a fiscalizar. Basta baixar o aplicativo Saque MPF e denunciar. Ele pode baixar gratuitamente, seja de aparelhos Android ou aparelhos com sistema iOS. Ele poderá registrar a ocorrência relatando aquele determinado ilícito e podendo também fazer anexação de documentos, de imagens, de áudios, de forma a comprovar, dar uma melhor comprovação daquilo que ele está relatando ao Ministério Público. Mas candidatos, partidos e comitês eleitorais podem utilizar as redes sociais de forma legal. O pré-candidato, e se ele passar a ser candidato, ele tem que ter, é de divulgar a realidade que se encontra nos autos, dentro da prestação de contas, o que ele vem gastando, o que ele vem fazendo, em relação também à sua postura diante dos demais candidatos. Não se aceita nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de, né, você criticar a plataforma política, programa de governo, a situação, vamos dizer, no caso dos candidatos de oposição, você criticar é permitido. No entanto, atingiu a pessoa física, a honra, a moral de outro candidato, e isso é totalmente verdade.